Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 do mês de janeiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 17 do mês de 82. Baruch Hashem por isso. E por isso mesmo nós estamos aí em A Tarde com a Torá. O nosso compromisso semanal com a paraxá semanal, a porção da Torá semanal. Essa semana nós estamos com a paraxá Itro. É a 17ª porção do novo ciclo dos estudos de Itorá. E dentro do livro de Shemote, Itro é a 5ª porção do livro de Shemote, Êxodo. Então Itro é o nome do sogro de Moshe. O seu nome anterior era Yeter, quando ele era conselheiro do Paró, o conhecido e famoso faraó. Então Paró ele tinha entre os seus conselheiros três personagens importantes ligadas à história judaica. O Balaão, né? Aquele que foi chamado lá na frente, nós vamos ver aí, para ser chamado, para amaldiçoar o povo de Israel. E da boca dele saem grandes louvores, apesar de ser um perverso. É, temos Yeter, o segundo conselheiro do Paró, que posteriormente a sua conversão ao judaísmo, assumiu o nome Itru, né? Yeter, ele depois que o Paró aceitou a indicação de Balaão para poder realmente escravizar, subjugar e matar as crianças judias. Então, Yeter, ele se refugiou em Midian, onde tornou-se ali um grande líder e também um grande sacerdote idólatra, conhecendo todos os ídolos pagãos, todas as deidades, feitiçarias, magias e companhia limitada, né? E depois ele vai ao deserto, né? Ele deixa toda a sua pompa e vai ao deserto, significando humilhar-se, né? Perante o soberano, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí ele se converte, então, ali junto ao povo de Israel, junto a Moshe, ele se converte de fato ao judaísmo, então ele passa a chamar-se de Itru, onde que ele assume esse nome. E o terceiro conselheiro conselheiro do Paró é Jó, ou Ió, né? Então, Jó era o terceiro conselheiro, aquele que ficou quietinho, não falou nada, né? Ficou em cima do muro, né? Não quis se envolver no pedido que o Paró fez, né? O que eu faço com esse povo israelita, esse povo judeu? Balaão deu a sua ideia, e Éter, Itru, posterior, foi contra. E você, Jó? Ah, Jó, bom, eu não sou nem contra, nem a favor, né? Muito pelo contrário, né? Não sou nem contra, nem a favor, né? E não me envolva nisso, né? Então, é o famoso, né? Isentão, né? Isentão do caramba. O isentão é assim, é covarde, né? Ele não é nem A nem B. Ah, eu sou isentão. Isentão é interessante, né? Mas você come, bebe, dorme, né? Acorda, trabalha, tem salário, patati, patatá. Pra isso você não é isentão, né? Deixou fora disso? Fique sem comer, sem beber, pô, caramba. Você é isentão? Então tá aí. Você é a favor ou contra o povo de Israel? Você é a favor ou contra a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia? Ah, eu sou a favor. Então você não pode ser isentão. Ah, você crê ou não crê no Deus que é um e único, indivisível e incorpóreo? Aquele que não nasceu e nem morreu. Claro que eu creio. Então você não é isentão. É. Pensa que a jornada monoteísta é brincadeira? Não é não. Você tem um exemplo de isentão na Bíblia? Conhece o isentão na Bíblia? Olha, temos aí o Jó, que era o conselheiro do Paró. Ficou em cima do muro, nem A nem B. Quer dizer, se, por exemplo, o A é das coisas certas, do bem, etc e tal, mas o B não é, e você precisa se posicionar contra o B, porque o B, ele pratica iniquidade, é perverso, faz mal para o próximo, oprime. Então você, não, não, não sou nem a favor do A e nem a favor do B. Não existe isso daí. Outro isentão que nós tivemos aí na escritura foi o irmão de Abraão. Lembra lá em Bereshit? Irmão de Arão? Abraão de Abraão, quando Abraão foi lançado no caldeirão do óleo fervente ou na fogueira, alguns falam óleo fervente, outros falam fogueira, né? E o irmão de Abraão estava sendo questionado por Nimrod. E você, você é do time do Abraão, do Deus único, ou você é do meu time? Porque eu, Nimrod, sou Deus. De que lado você está? E o irmão de Abraão ficou enrolando, né? Para ver o que ia acontecer com Abraão. Ele estava esperando ver se Abraão ia morrer queimado ou não, se ia morrer lá no óleo fervente ou não, seja qual for lá a linha, né? Que alguns falam aí, né? Mas Abraão foi posto lá para ser morto. E o irmão de Abraão ficou lá enrolando ele. Quem que é o irmão de Abraão? O pai de Ló. Certo? Então, o pai de Ló, né? Então ele ficou lá. A hora que ele viu que Abraão saiu isento, sem machucado nenhum, não saiu chamuscado, não saiu cheirando churrasco, então ele viu que realmente o Deus de Abraão era o Deus verdadeiro. Aí então ele fala para Nimrod, não, não, eu sou do lado do Abraão. E Nimrod faz o que então com o irmão de Abraão? Ah, então você é do lado de Abraão? Então tá bom, então vai lá. Jogue ele lá também na fogueira, lá no óleo fervente, seja no que for lá. Então tá bom, vamos ver se você escapa. Mas aí ele morreu, né? Por que que ele morreu? Porque ele ficou em cima do mundo. Quem que tá vencendo? Ah, é o A, então eu sou do lado. Quem que tá vencendo? Ah, hoje é o B, então eu sou do lado do B. Então, Ize, então é uma porcaria, né? Fica aí, né? Não sabe o que é doce, o que é salgado. Não sabe o que é sofrer ou santificar o nome de Hashem. Então tá sempre aí como o irmão de Abraão, né? Em cima do muro. Na hora que o A tá vencendo, eu sou do A. Na hora que o B tá vencendo, eu sou do B. Fica desse jeito aí, né? Então, esses são os três conselheiros do Paró. Baraão e Éter, depois se transformou em Itrô, e Jó. É isso daí, né? Então, Jó, Elas e Itrô, ele realmente é aquele que faz a sua conversão e depois ele vê a situação toda, aconselha Moshê realmente a estabelecer tribunais, lideranças sobre 10, 50, mil e assim sucessivamente, as instâncias jurídicas e as coisas mais complicadas ficariam, então, para Moshê. Então, ele consultou a Deus e Deus aprovou a ideia e foi aplicado. E aí, na sequência, então, Itrô, ele fala para Moshê que ele precisa retornar à sua terra, à Midian, porque lá ele tem vários familiares e tem um povo todo que precisa desta luz do monoteísmo, né? Então, Jó também não ficou em cima do muro, né? Ele foi anunciar realmente a unidade e a unicidade de Hashem, ok? O nosso Rabino, Rav Tzichayim, sobre Shemirat e Halachon, guardar a língua, num dos seus conselhos, ele fala exatamente quando nós sabemos que alguém que é perverso, né? Rachá, é perverso e está para fazer o mal a alguém e você não avisa, você é coautor daquele crime, você é coautor daquele pecado. Então, nesse sentido, não adiantou nada você ficar de isentão, você vai receber a mesma pena do Rachá, o perverso. E é isso que nós estamos aqui. Você acha que nós estamos aqui para brincadeira? Você acha que veio para o monoteísmo para ficar debaixo de sombra e água fresca? Ah, você pensa isso? Você quer isso? Faz uma viagem de férias, vai para a praia, fica lá na rede, aguinha de coco, na beira da praia. Fica lá, belezinha, bonitinho, já que você quer ficar isentão. Ah, tem um detalhe, não esqueça, hein? Em vários lugares está tendo aí problema de tsunami, já pensou, hein? O isentão na beira da praia, sombra e água fresca, que não quer nada com nada. Aí vem o tsunami, glu, engole ele, e aí? Ou seja, o que nós estamos vendo até aqui nesse novo ciclo dos estudos de Torá, e principalmente nesses últimos dois anos que nós estamos vivenciando aí situações terríveis no mundo inteiro e no nosso país, se você não sente absolutamente nada, se você não se comove com aquilo que os rachaim, os rechaim, os perversos estão fazendo, e você fala assim, eu não quero me envolver com isso, eu não quero saber disso. Lamentável, lamentável. Seria melhor você tentar voar num abismo pra ver se conseguisse voar do que ficar isentão, porque isso é terrível, é terrível. Itrou, vamos ficar com Itrou aqui, né? Itrou, se ele quisesse ficar isento, ele simplesmente continuaria com Moshe e o povo israelita. E os parentes dele lá em Midian, e o povo que ele enganou por tanto tempo com a sua idolatria, divindades, pagãs, as suas feitiçarias, bruxarias e companhia limitada, ele deixasse pra lá, ele esqueciar, o problema deles. Agora eu tô numa boa aqui, pra que eu vou me envolver? Mas o amor ao próximo, ele leva você a fazer coisas que você falava mesmo, meu Deus do céu, nunca imaginei que poderia estar envolvido numa situação dessa. Quando nós falamos do nosso Deus, o único Deus, aquele que é indivisivo e incorpóreo, que não nasceu nem morreu, aquele que é o único criador, o único Deus, o único salvador, isso significa que nós precisamos realmente romper as barreiras da escuridão das trevas. Isso significa que nós não podemos ficar isentões. Nós precisamos sim. É uma batalha, é uma guerra. E o que nós estamos enfrentando nesses últimos dois anos, é exatamente isso. Você que acha que não tem nada a ver com isso, você que acha que não é pra se envolver com isso, você está errado. Porque nós estamos vivenciando uma guerra espiritual, luz e escuridão, vida e morte. querem anular o nosso Deus. Porque eles estão fazendo de tudo para que as pessoas percam a consciência de Deus e de família. Sobre Deus, a consciência de Deus, eles já alcançaram uma boa vantagem nos dias atuais. As pessoas abandonaram Deus e correram atrás da picada da abelha como salvação. Deixaram de olhar para Deus e acreditaram no bezerro de ouro. Agora, a tacada final, eles vieram para as crianças. É a tacada final. Se eles conseguirem fazer com que os pais, na sua maior parte, entreguem os seus filhos para essa droga experimental. Porque eles mesmo falam que é experimental. Os fabricantes, eles falam que não se responsabilizam pelos efeitos colaterais adversos. Semelhante a isso, no campo espiritual, as pessoas estão levando os seus filhos para o Deus Moloque, para serem mortos. Quando alguém disser a você que está dentro desse contexto que nós estamos falando e falar para você, você é um negacionista? Então, pergunte para essa pessoa o que é que os fabricantes desse experimento falam na bula do seu remédio. Certamente, praticamente, desse pessoal aí, que estão cegos, 99% não sabe nem o que é bula desse experimento. Eles não consultaram o site da Anvisa, onde tem lá as bulas e companhia ilimitada, nem viram médicos e pesquisadores de renome, infectologistas de renome, que falam desse experimento. Se a coisa é tão boa, por que é obrigado? Se a coisa é tão boa, por que os fabricantes não se responsabilizam pelos efeitos colaterais adversos? Ontem, nós trouxemos aqui, o caderno ficou longe da minha mão, ontem nós trouxemos aqui, sobre a questão da advertência do Ministério da Saúde, para que os pais tenham consciência, antes de levar os seus filhos, para tomar a picada da abelha, e para consultar um pediatra, para ver se o pediatra, ele realmente vai atestar embaixo, se ele vai assinar embaixo, para o seu filho tomar o experimento. E também consultar o pediatra sobre os prováveis efeitos colaterais adversos que estão entre infarto do miocárdio, miocardite, embolia pulmonar, pericardite, trombose venosa, síndrome de Guillain-Barré. Esses são apenas alguns dos prováveis efeitos colaterais. E você, sabendo destas coisas, você não vai advertir ninguém? Não vai procurar aconselhar ninguém? Porque, do jeito que está, provavelmente essas crianças, uma boa parte delas, não terão futuro. Então, nesse paralelo que estamos traçando com Yitro, ao retornar à sua terra, a Midian, à sua parentela, e àquele povo todo que ele enganou por tanto tempo, se ele tivesse decidido ficar isento e ficar numa boa, ele teria ficado com o povo israelita, iria em direção à terra prometida junto com eles e ponto final, não se envolvia com nada, com ninguém e beleza. O problema é que nós estamos vivenciando uma geração de fracos. Uma geração que, numa boa parte, não tem a coragem de poder conhecer a verdade, seja tanto no campo da vida secular como no campo espiritual. e por isso nós não podemos fazer parte de uma geração fraca, acovardada e ficarmos em cima do mundo. você precisa decidir. Então, por isso, ele tomou a decisão correta, a decisão certa. Disse a Muxê, vou retornar à minha terra, à Midian, aos meus parentes que lá deixei e o povo que eu enganei por tanto tempo e vou levar essa luz da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. E esta faz parte da nossa tarefa como benenor entre as nações, porque as nações estão, uma boa parte, andando na escuridão, terreno pantanoso, andando sobre areia movediça, que a qualquer momento areia movediça vai fazer assim para com os tais sugar para baixo. E Deus deu a você capacidade, te deu o poder do intelecto. Ele nos deu 100% de poder intelecto. Quantos por cento nós usamos do nosso poder intelecto? é onde você precisa ir em frente. É onde você precisa estar disposto a assumir a sua função como benenor, ombro a ombro com o povo israelita, com orientação rabínica, sendo luz também para as nações. então Itrô, ele falou, eu preciso levar essa luz para lá, Moshé, eu não posso ficar aqui, eu tenho responsabilidades lá. E você acha que Itrô, quando ele retornou a Midian, a sua terra, no meio da sua parentela, e daquele povo que ele ganhou por tanto tempo, você acha que ele foi recebido com bandinha, com tapetinho vermelho? você acha que ele foi recebido com pétalas de rosas? Por isso tem aquela famosa expressão, né? O soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde. E por isso nós estamos numa batalha, e essa batalha é, é uma batalha muito poderosa nestes dias, porque nós estamos prestes à revelação de Mashiach a qualquer momento mesmo. Por isso, como foi citado aí pela Ludmilla, a Sibélia Ludmilla lá de Portugal, as dores de Mashiach. Então, como nós já vimos também, naquele livro Mashiach, de Manuel Iacov, as dores de Mashiach que antecedem a qualquer momento a revelação de Mashiach, nós temos por um lado grandes dores. Mas a pergunta vem, como podemos escapar das dores de Mashiach ante a revelação? Então, ali fala que como podemos escapar é o estudo da Torá, a nossa texuvá diária, o estudo da Torá, a nossa texuvá diária, as nossas preces diárias, para nós Benenoa, junto com as sete leis universais, e fazer e praticar Tzedakah. São as nossas cinco bases. Isso nos ajuda a escapar das dores de Mashiach, porque do outro lado também nos fala os nossos sábios, haverá também uma grande intensidade de luz, de sabedoria, de conhecimento de Deus e de obediência à vontade divina, entre outras coisas, baseado nesses cinco alicerces. Então, Heidro, ele traz para nós realmente estas mensagens com referência a essa décima sétima porção semanal que traz o seu nome. Vejam bem, amados, como que Deus tem para nós realmente algo muito precioso na nossa jornada monoteísta como não-judeus, como Benenoa, ou Benenoa, filhos de Noa. Vejam bem, todos nós conhecemos muito bem a famosa expressão Baruch, Hashem, bendito seja o nosso Deus. Então, vejam bem o que que os nossos sábios trazem para nós com referência a essa expressão. Os nossos sábios dizem assim, a expressão Baruch, Hashem, é uma expressão judaica muito conhecida, muito apreciada, muito no meio judaico, sem sombra de dúvidas, mas também para aqueles que têm um pouco de conhecimento, quase nada de conhecimento judaico, que também às vezes nem trilha o caminho monoteísta como Benenoa, está num mundo religioso, seja ele qual for, conhece a expressão Baruch, Hashem, ou seja, que é uma expressão de agradecimento e apreciação a Deus, ou seja, graças a Deus ou louvado seja ao Senhor. então essa expressão Baruch Hashem que nós temos aqui nessa porção semanal de Itro está no capítulo 18, o verso 10, então quando você dá uma olhadinha no capítulo 18, veja bem, nós estamos na nossa no capítulo 18, falando de Itro, no capítulo 18, verso 10, nós temos lá, Itro disse, depois de ouvir sobre tudo aquilo que Deus fez com Moshe, através de Moshe, o povo israelita, etc. Então Itro diz, louvado seja Deus que vos salvou das mãos dos egípcios e das mãos do faraó e que livrou o povo da autoridade dos egípcios. É interessante que aqui Itro, ele não valoriza tanto a abertura do mar de juncos. Ele valoriza mais ainda realmente a salvação que Deus operou das mãos do paró e dos egípcios e do próprio Egito. Por quê? Porque Itro, como todas as nações existentes na época, as 70 nações existentes na época, sabiam que era literalmente falando, era impossível. Você sabe o que é impossível? Às vezes você vai apelar e falar aquele famoso ditado popular, né? Impossível é só Deus pecar. Isso é impossível. Impossível achar algum defeito em Deus, etc. Mas na visão de Itro e das nações existentes na época, literalmente falando, era impossível um escravo escapar do Egito e não tentar escapar do Egito e ser morto. Escapar, então, era impossível. Não tinha como escapar do Egito. Não tinha como escapar da escravidão do Egito. Não tinha como escapar das mãos do povo egípcio. Não tinha como escapar das mãos, das garras do exército egípcio. Não tinha como escapar das mãos do farol. O farol. Era impossível. Por isso que aqui Itro valoriza exatamente isso. Porque não foi uma pessoa que escapou destas garras perversas e malignas, mas foram entre três e cinco milhões de judeus e mais uma multidão de milhares de pessoas de misturas de povos que aproveitou e foram junto com o povo israelita fora do Egito. Então, isso era de fato algo muito sobrenatural, espetacular, fantástico e por aí afora vai. E qualquer outra palavra que você achar multiplique por um bilhão, um trião de vezes e ainda assim não se consegue realmente entender o que significa Baruch Hashem. Louvado seja Deus o nosso Senhor, graças a Deus e etc. Não tem expressão humana para poder expressar essa gratidão a Deus. E foi isso que Trô fez. Então, dentro desse aspecto aqui, os nossos sábios trazem para nós o conhecimento Baruch Hashem é uma expressão hebraica que todo mundo já fala. É 100% judaica. Interessante, vamos ver. Três pessoas naturais usam essa expressão e essas três pessoas que usam essa expressão Baruch Hashem não são pessoas judias. Ahá! Você pensou que seria Adão? Noa? Abraão? Não. Todas essas pessoas, essas três pessoas são pessoas não judias. A primeira, aliás, esquece Noa que eu disse aí, tá bom? Porque Noa não era judeu, ok? Noa, Noa não era judeu, tá? Então, seria Abraão, de Abraão para frente aí, ok? Abraão, Isaac, Jacó e Companhia Limitada, tá bom? Então, apaga o que eu falei do Noa aí. A primeira pessoa que usou Baruch Hashem foi exatamente Noa, um não judeu. Então, Noa, um não judeu, tá lá em Bereshit, capítulo 9, verso 26, onde ele disse, louvado seja o eterno, o Deus de Shem, né? Quando foi Noa, usou essa expressão. A segunda pessoa que usou, Baruch Hashem, foi o servo de Avraham, Eliezer, né? Quando, está registrado lá em Bereshit, capítulo 24, e o verso 27, né? É quando Eliezer foi procurar a esposa para Tzahak, né? Então, louvado seja o eterno, Deus de meu mestre, Avraham, que não abandonou sua bondade e fidelidade ao meu mestre, né? Quando ele viu, de fato, a noiva rívica para Itzahak, e ela preencheu todos os sinais que ele pediu a Deus. Então, ele disse, Baruch Hashem, né? E a terceira pessoa que usou essa expressão exatamente entrou, que está aqui registrado no capítulo 18, e o verso 10 de Êxodo, né? Então, o que significa isso sobre Noach, Eliezer e Itro, né? Terem, né? Se expressado dessa forma, né? Baruch Hashem. Então, os nossos mestres trazem assim, enquanto os israelitas, além da sua canção de agradecimento após a abertura do mar de Juncos, parecem fazer reclamações constantes. Pode ver que eles reclamaram antes da abertura do mar, depois da abertura do mar, eles voltam a reclamar e vão reclamando, certo? Pode ser simplesmente uma questão da natureza humana, tudo bem, tendemos a focar naquilo que está faltando em nossas vidas, enquanto outros veem mais claramente que fazemos, as bênçãos que temos. Você já teve esta seguinte experiência, praticamente, acredito que todos já tiveram essa experiência. Você, por alguma questão aí, como está aqui escrito, sentiu falta de alguma coisa, ou reclamou de alguma coisa, coisa, e alguém que estava perto de você, ou você foi, vamos dizer assim, desafogar, reclamar para uma pessoa da sua confiança, e você reclamou de alguma coisa, e de repente aquela pessoa fala assim, mas espera aí, você está reclamando disso? Onde já se viu? Você tem isso, tem isso, tem isso, tem mais aquilo, você tem uma esposa maravilhosa, você tem um marido precioso, você tem filhos preciosos, você tem uma boa saúde, você, alguma coisa nesse sentido, quando você achou que parece que estava te faltando alguma coisa, e você comentou com alguém, e essa pessoa disse assim, mas espera aí, pô, você vai reclamar de uma coisinha dessa? Ó, você tem isso, 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 isso e mais aquilo, e aí você no momento de uma reflexão genuína, honesta, aí você fala assim para aquela pessoa, puxa vida, você tem razão, eu não tenho motivos para reclamar, mas eu tenho motivos para dizer, baruch, hacham, graças a Deus, certamente, nós, praticamente, acho que todos nós já passamos por alguma experiência neste sentido, e aqui é exatamente isto, por que que esses três não judeus, Noach, Eliezer e Itro, disseram, Baruch, Hashem, porque o povo israelita nesta comparação tem tudo, e vai reclamar do que? o único soberano, o único todo poderoso disse, eu vou vos tirar do Egito e vou com braço forte conduzir-vos à terra prometida que mana leite de cabras e mel de figos e tâmaras. ele não fez a promessa só de ser liberto do Egito não precisava de mais nada, tanto é que tem uma canção que fala sobre isso, se não me falha a memória parece que é razinho, se fosse só isso já nos bastava, mas ele também abria o mar, se fosse só isso também nos bastava, ele nos deu o maná, se fosse só isso que ele tivesse nos dado, também só isso nos bastava e assim sucessivamente, então ou seja, pode ser até uma característica da natureza humana reclamar, fazer mimimi, mimimi, não é verdade? Mas três não judeus, Noach, Eliezer e Trô disseram Baruch Hashem para mostrar esta realidade tanto para o povo israelita como para os não judeus. Nós temos mais para agradecer do que para reclamar. Então, nesse aspecto, reclamamos enquanto outros se perguntam por que estamos reclamando quando temos tanto a agradecer? então, uma possível explicação, os nossos mestres dizem, a Torá está assinalando sua ideia mais sutil e menos entendida, que o Deus de Israel é o Deus de toda a humanidade, embora a religião de Israel, como assim encarada, não seja a religião de toda a humanidade, o judaísmo. Como disse Orabia Kiva, amada é a humanidade, pois foi criada a imagem de Deus. Amado é Israel, pois são chamados filhos de Deus. Como o povo israelita é chamado filho primogênito de Deus. Como indivíduos em particular, todo judeu, é chamado de filhos de Deus. e toda a humanidade ela é amada por Deus porque ela foi criada a imagem de Deus. Por isso, quando nós, não judeus, somamos com o povo israelita através do judaísmo, com orientação rabínica e vivemos o monoteísmo, nós estamos de fato fazendo parte do povo de Deus porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos de fato que muito o que agradecer a Deus e não para reclamar. Então, por isso, que nós possamos refletir sobre estas questões e possamos aí estarmos cada vez mais focados no nosso compromisso para com Deus. Ok? A nossa quarta liá de hoje está no capítulo 19 do verso 1 ao verso 6 onde o povo israelita saiu de Refdim e foi até o Monte Sinai onde ali se estabeleceram para poder serem devidamente preparados para a outorga da Torá, a entrega da Torá. Então, Israel acampou-se ali para poder se preparar nesse aspecto aí o momento em que Deus se revelaria no Monte Sinai. Certo? A nossa aliá nos fala que Moshe vai subir ao monte nessa preparação para a entrega da Torá, da entrega do coração de Deus para a humanidade, a revelação do amor infinito incondicional de Deus pelo povo israelita e pela humanidade que ele formou a sua imagem e semelhança. Então, Moshe leva o povo ali nessa preparação ele faz com que o povo fique focado realmente no Monte Sinai que é dali que será feita a revelação divina. O Monte Sinai já está com um aspecto já diferente, nuvens estão em torno do monte de forma diferenciada do costume de nuvens do céu, então já está ali fazendo com que o povo já comece a ter mais temor e não se entregue às reclamações e aos mimimis. Então, na manhã do dia 2 de Sivan, Moshe subiu ao Monte Sinai, os anjos protestaram, a Mishina que nos traz esse relato junto com o Talmud, que os anjos protestaram contra a ideia de dar a Torá aos mortais. E então, realmente, Moshe vem rechaçar a reclamação dos anjos. entre outras coisas, Moisés pergunta aos anjos, vocês estiveram como escravos no Egito? Não. Então, esse foi um dos questionamentos que Moshe fez com os anjos. Então, discorrendo sobre outros aspectos também, a passagem do mar de juncos, a perseguição do faraó, o exército, etc. E os anjos só falavam não, 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 não. Então, quer dizer, o povo israelita é que teve toda essa experiência e chegaram aqui ao Monte Sinai, então, tem mérito para poder receber a autórdia da Torá. Ponto final. Então, Deus vendo que realmente o Moshe, ele pôde fazer uma ótima defesa, né, para que o povo israelita pudesse receber a Torá, então, aí Deus começa a realmente a ter uma conversação com o Moshe, o chama para estar ali junto deles, né? E é interessante que Deus orienta Moshe primeiramente levar o conhecimento da Torá primeiramente às mulheres e não aos homens. E quando Deus orienta Moshe levar ao conhecimento das mulheres primeiramente a questão da Torá, realmente os nossos sábios falam que as mulheres elas têm naturalmente são mais predispostas à espiritualidade. Então, elas de forma mais espontânea e também de forma mais elevada e íntima, né, elas realmente alcançam um nível espiritual mais elevado do que os próprios homens. Então, por isso, Deus mandou revelar primeiramente a Torá às mulheres, né? E aqui os nossos sábios comentam que realmente esta revelação de Moshe levar às mulheres foi levada de modo carinhoso, com muito amor, né, para as mulheres. Quando fala que foi depois levado para os homens, então já foi um pouco mais diferente. já não foi com tanto carinho assim levado para o conhecimento dos homens. Tanto é que quando as mulheres Moshe leva a elas o conhecimento da Torá, ele vem falando sobre as bênçãos do recebimento da Torá. Por causa dessa disponibilidade voluntariosa de se predispor realmente uma vida espiritual mais entregue a Deus mais elevada junto a Deus das mulheres. Por outro lado, quando chega para os homens e começa a relatar as questões da Torá, então Moshe é orientado a levar realmente o conhecimento para os homens de forma mais abrupta. É pá! O seguinte, o modo de nós falarmos aqui, ok? Mas obviamente Moshe deve ter falado de outro jeito, ou às vezes até pior, né? Mas Moshe chegou lá e falou assim, o negócio é o seguinte, gente, Deus vai nos outro lugar a Torá, se vocês não aceitarem a Torá, vocês vão morrer tudo. Vocês vão, todas as peças que teve lá no Egito, vai vir sobre vocês. Vocês que escolhem. se vocês querem receber a Torá ou não. Se vocês querem a vida ou a morte, vocês escolhem. Pá! Entendeu? Então, dessa forma aí, foi como Moshe levou o conhecimento dos homens, né? Já falou pra eles, olha o negócio é o seguinte, gente, nós vamos receber a Torá, pra nós homens aqui, ó, os castigos são esse, esse e esse. É varada, cajadada pra todo lado. Vocês decidem aí, ok? Então, né? Dessa forma aí, para garantir realmente a obediência à vontade divina. E, porém, né? Quanto, diz tanto quanto as mulheres como aos homens, exatamente, né? As orientações que se seguem, né? Que Deus falou pra Moshe, né? Vistas o que fiz aos egípcios em razão da sua depravação. Eles mereciam ser punidos antes mesmo de vocês terem, é, de vos terem escravizados, mas só os puni por vossa causa. Além disso, eu vos carreguei rapidamente como se fosse sobre asas de águias e vos trouxe a mim na noite anterior ao Êxodo. Estáveis dispersos por toda a terra de Goxê, mas eu vos reuni instantaneamente em Ramsés quando era hora de partir. Também em sentido figurado, eu vos carreguei sobre as asas de águias quando acampáveis junto ao mar de juncos. A águia carrega seus filhotes sobre as asas a fim de protegê-las das flechas do caçador. similarmente coloquei minhas nuvens ou a minha nuvem no sentido singular, único, por inteiro, entre vós os egípcios para interceptar as flechas e as pedras que eles lançavam contra vós. Vistes ainda como vos trouxe a mim, tendo-vos escolhido dentre todas as nações para me ajudares na execução do meu plano para o mundo. Vistes todas essas coisas em primeira mão e sabeis que fiz tudo isso a fim de trazer-vos aqui para vos dar a Torá. Então aqui Moshe já seguindo as orientações divinas, ele falou primeiramente com as mulheres num nível, depois falou com os homens num outro nível, mais chocante, vamos assim dizer, e depois juntos homens e mulheres, ou seja, todos e todo o povo israelita, falando exatamente sobre essa questão aqui de reunir, de carregar vós, etc. E quando ele tem essa comparação com as águias, as asas das águias, porque segundo a própria história real das águias, os seus filhotes elas carregam em cima das suas asas, não por baixo, carrega em cima, por quê? Porque se vier por baixo as flechas, pedradas dos caçadores, não atingem os filhotes, então as asas da mãe, as asas da águia, elas protegem os filhotes. Então Deus está falando exatamente nesse nível, eu como águia, eu como mãe, eu estou trazendo-vos sobre as minhas asas, protegendo-vos, então realmente Deus ele é no sentido para nós entendermos os atributos, ele é pai e mãe, vamos assim dizer, porque a mãe ela realmente ela faz tudo pelo filho, a mãe que realmente ama os seus filhos, não é um amor cego, não é um amor egoísta, não é um amor sem inteligência, então ela não vai fazer nada para colocar a vida dos seus filhos em perigo, que diferentemente é o que está acontecendo muito nos nossos dias atuais aí em diversas formas, as mães colocando a vida dos filhos, das crianças em perigo de várias formas, então Deus está mostrando isso, todo cuidado, todo zelo, toda a proteção, por isso realmente verdadeira proteção está em Deus, a proteção dos homens são vãs, ainda mais quando os homens chegam e dizem assim, ó, aqui está o vosso Deus e apresenta aí um bezerro de ouro, aqui está a vossa salvação e apresenta aí uma, um barco furado, né, dizendo que é esse barco a salvação, então, cuidado, você, além de colocar a sua própria vida em perigo, pode colocar a dos seus filhos também, então, nesse sentido, Deus está dizendo, eu vos trouxe a mim para que vocês me ajudem no meu plano, e o plano de Deus é exatamente de fazer com que a Torá seja otorgada ao povo israelita, e através do povo israelita seja otorgado às nações, através das sete de leis universais, então, por isso é importante o nosso papel como Benenor, juntamente, ombro a ombro com o povo israelita para as nações, para que a verdadeira luz possa brilhar nesse sentido aí, ok? Então, Moshe fala de forma bem clara para eles, né, ó, se ouvir desatentamente a minha voz, né, diz Deus, cumprindo meus mandamentos, teremos um relacionamento permanente, e também se guardardes a minha aliança, vos ligardes a mim de modo supra-racional e incondicional, então, realmente, eu serei o vosso Deus, e vocês serão os meus filhos, o meu povo, né, então, é aqui no Monte Sinai que, além da otorga da Torá, o povo israelita oficialmente se torna o povo escolhido de Deus, o filho primogênito de Deus, o único filho primogênito de Deus, a menina dos olhos, que através deste povo, é, Deus vai usá-lo para trazer às nações a luz divina, a santidade divina, a Torá, as sete leis universais, trazer realmente uma viva e real esperança na revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final, e assim, poder, obviamente, devidamente habilitados para alcançar o Olan Rabah, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, esse é o plano maravilhoso de Deus que ele chama realmente o povo israelita para ser sócio dele nesse empreendimento. Então, dessa forma, sereis para mim um tesouro estimado acima de todas as nações, porque o mundo inteiro é meu, não sou de forma alguma limitado em minha escolha. Isso daqui é no sentido de dizer assim, não é porque vocês são como diz aqui, o meu tesouro estimado nessa prerrogativa que Deus está dando ao povo israelito que significa que ele não liga para as nações, para os povos. Então, por isso, Erashe, ele comenta, Deus não está limitado à sua escolha. Então, quer dizer assim, não é somente o povo de Israel que Deus abençoa. Ele abençoa todas as nações e todos os povos. Obviamente, se as nações A, B, ou C, ou todas as nações se reúnem contra o povo israelita, obviamente, Deus vai mostrar para os povos que o povo israelita é o povo escolhido dele, é a menina dos olhos dele. Não toque. É isso que Deus vai trazer. E aqueles que estão entre as nações que abraçaram o verdadeiro monoteísmo, o fundamento judaico e a orientação rabínica, então, ele vai estar somando com o povo israelita e divulgando entre as nações as sete leis universais, a Torá, né, a Deus, a sua unidade e a sua unicidade. Assim, então, Deus fala de forma bem clara que sereis para mim um reino de nobres, uma nação santa, né? Essas são as palavras que falarás agora aos israelitas, disse Deus a Moshe, né? Então, nesse sentido aqui, amados, o que Deus está mostrando, aliás, o que a nossa aliada de hoje está mostrando para nós que Deus é, não, é, não significa que Deus está a favor do povo israelita e contra a humanidade, né? Esse é um, um ledo engano que alguns líderes religiosos aí ensinam falsamente, erroneamente, por aí afora vai, ok? Então, Deus, ele realmente, é, na entrega, na outorga da Torá, nós vamos ver mais para frente aqui, Deus faz a entrega da Torá, mas todas as nações renegam, é, não aceitam a Torá, e somente o povo israelita que aceita a Torá, e nós vamos ver na leitura de amanhã, é, exatamente, essa decisão que o povo israelita toma, né? Por que que o povo israelita diz, nasce, né? Aí nós vamos saber o porquê. Então, a partir desse momento que o povo israelita, todas as nações negam, rejeitam a Torá, e o povo israelita aceita a Torá, então, fica selado que o povo israelita é o povo escolhido, é a menina dos olhos de Deus. E através dele, é que ele leva a sua luz para as nações, para os povos. E é por isso que nós estamos aqui, como não-judeus, né? Estamos aqui, é, estudando a Torá, e crendo no único Deus, o único Redentor, o único Salvador, é aquele que é um e o único indivisível e incorpóreo. Então, por isso, é a nossa, é, vamos dizer assim, né? É um legado que Deus confiou ao povo israelita, e através do povo israelita, aqueles que abraçam a fé monoteísta, esse legado se estende a todos estes, como nós, por exemplo, né? Então, nós todos, Benenor, recebemos esse legado do povo israelita, sobre a unidade e a unicidade de Hashem, e nós temos que levar para frente, não pode ficar guardado conosco. Por isso, vamos em frente nessa nossa jornada monoteísta. Amém? Então, por aqui é hoje, vamos ficando aqui. Amanhã tem mais, com a graça bendita de Hashem, que nós possamos nos reencontrarmos amanhã em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.